Vamos lá, vamos falar da Luísa Miel e a Solange Gomes, que teve uma treta entre as duas, né? Foi, hein? É, a Luísa tá morrendo do furacão, saiu da fazenda, a história que a gente já conhece. Aí, depois que ela saiu da fazenda, a gente sabe que as duas, né? Ah, elas fizeram a banheira... São duas banheiras, né? É, elas fizeram a banheira do Gugu, cada uma em uma época diferente, uma saiu, a outra entrou, e as duas nunca se deram muito bem, não se davam, né? E aí, ano passado, elas fizeram as pazes, né? A Solange veio do Rio de Janeiro pra cá, onde mora a Luísa, a Luísa tem aquele quadro no YouTube da banheira que ela faz de novo, a Solange participou, foi o encontro das duas. Aí, agora, depois que a Solange, que a Luísa saiu da fazenda, a Solange foi lá e mandou um áudio pra ela, né? Contando alguma coisa. Aí, a Luísa pegou e respondeu assim, ô Solange, eu tô muito ocupada, eu tô no meio de uma mudança, faz o seguinte, fala com a minha assessoria, porque aí eles podem responder você na hora. Aí a Solange ficou furiosa, cuspiu fogo, né? Também mandou o áudio de volta, falou, ô Luísa, que história é essa? Que planeta que você vive? Até ontem você tava fora da mídia, ninguém falava mais de você, agora porque você foi pra fazenda, você mandou falar com a sua assessoria, que história é essa? Você tá louca, Luísa? E aí começou aquele bate-boca, vazou esse áudio, né? Ela mandou, uma das duas deve ter mandado pra alguém, e esse áudio circulou aí na internet, né? As duas discutindo, a Luísa começou a se defender, falou, eu não tava fora da mídia coisa nenhuma, eu participava da Praça Nossa. A Solange falou assim, você com 50 anos fazendo a banheira de novo, eu já tive esse convite muitas vezes aí pra fazer banheira, mas eu não quero fazer mais porque tô com 50 anos, você voltou a fazer. Aí ela falou, a minha banheira é um sucesso no YouTube, ficou aquela discussão, sabe? Ela falou assim, elas foram, digamos assim, civilizadas, né? O áudio dela não tinha nenhum palavrão, não se alteraram, mas teve esse bate-boca entre as duas, agora acho que as duas não vão se falar nunca mais, pelo jeito, viu? Brigaram mesmo. Babado forte. Pois é.